Bom dia, meus amores do segundo ano. Bom dia, segundo ano. Eita, aqui tem gente hoje que trouxe o Linspar agarrado de corpo. Teve três dias. O feriado foi mais prolongado, porque teve feriado, sábado, domingo. Então, final de semana foi mais longo aí, tem gente dormindo. Acorde o segundo ano, porque estamos começando nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tatiana de Souza. Hoje é segunda-feira, nove de agosto, isso mesmo. Muito bem, daqui a alguns dias, né? Então, vamos lá. Hoje nós estamos iniciando o nosso manual de língua portuguesa. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí a tela. Para que a gente possa ver o que nós temos para estudar nesse manual. Outro detalhe importante. Semana passada eu já dei a introdução do conteúdo que nós temos no manual. Então, hoje a gente vai praticar o que aprendemos sobre tudo. Tudo tem nome, certo? Então, vamos lá. Página 2 e 3. Vocês abrem aí na página 2 e 3. Porque nós temos o escrever. É expor. Anitta diz. Observem aí a leitura de Anitta, tá? O que Anitta vai falar. Coloca os olhos aí onde Anitta está. Para acompanhar com o dedinho. Nesse volume... Eu vou ler, tá? Você só acompanha. Nesse volume, você lerá sobre animais incríveis. Animais incríveis. Aí o Ita diz. Verá que pode ser um protetor da vida e da natureza. Aí Emília fala. Também vai viajar para longe por meio das suas leituras. Mas Taro diz. Vai brincar com as palavras para escrever de um jeito muito divertido. Aí o Elias também fala. E vai soltar sua imaginação para criar formas muito divertidas de compartilhar suas descobertas. Página 3. A Emília diz. Seu professor dividirá sua turma em grupos. Cada um escolherá um lugar do planeta para realizar uma pesquisa sobre os animais que vivem lá. Por exemplo. Tem animais que vivem no polo, polo norte, polo sul. Tem animais que vivem na América. Tem animais que vivem na Europa. Tem animais que vivem na África. E assim por diante. Ok? Aí o Otávio diz. Depois de fazer uma lista desses animais. Cada grupo. Cada grupo. Cada grupo fará uma votação para escolher o animal mais interessante. E produzir uma ficha técnica. Então a gente vai aprender a produzir uma ficha técnica. Aí o Urbano diz. Depois, seu grupo deverá transformar as informações da ficha técnica em um poema. Ou poema visual. E apresentá-lo ao restante da turma. Por fim, a professora diz. Por fim, seu grupo dos animais. E os demais, aliás. Botarão juntos um mural poético. Vistas do mundo todo. Se possível. Apresente os trabalhos das outras turmas da escola. Ok? Então, coloca aí na página. De número. Quatro. Quatro e cinco. Bom dia. Bom dia, Vitória. Bom dia, Vitória. Vitória, dá-me ouvindo. Vitória. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, tá? Tá com sono ainda? Eita que o sono agarrou essas crianças hoje. Vamos acordar. Vamos acordar. Segue seu manual. E abra na página quatro e cinco, tá? Porque eu já estou fazendo a leitura. Página quatro. Unidade cinco. Conhecendo os animais. Deixa eu diminuir aqui a tela. Para poder ver a proposta. Para o começo de conversa. Elias está animado com a pesquisa. Olha aí. Elias já começou a pesquisa dele sobre animais. Observem aí. Vamos lá, Enzo? Vamos lá, João? Observar a página quatro. Elias fazendo a pesquisa. Eu vou fazer a pergunta aí. Tá observando, João? Tá observando, Enzo? Observa aí, tá? Eu estou vendo gente que nem... Está quase dormindo. Vamos acordar. Bom dia, Héctor. Bom dia, Héctor. Bom dia, Héctor. Bom dia, Héctor. Página quatro de português. Aqui está chegando agora. Elias está animado com a sua pesquisa. Ele escolherá um animal. Observem aí. Apresentará o seu grupo e construirá uma ficha com informações sobre ele. Página quatro. Ícaro. Página quatro. Vira a página. Qual dos animais da tela do computador Elias terá a pesquisa Bom dia, dia Bom dia, bom dia Como vocês sabem disso? Olha aí, muito bem, Letícia Será a girafa Olha aí na fase 14 Porque tem uma setinha na tela em cima da girafa Vocês estão achando aí a setinha do computador? Na página 4, viu? Na página 4, lá no computador Tem gente que está perdida Não sabe nem o que eu estou mostrando Estou mostrando aqui Olha aqui, olha para o livro de vocês Nessa página aqui tem uma setinha Em cima da girafa Olha para o livro Olha para o livro de vocês Olha para o livro aí Achou, Enzo? Achou, Enzo? A setinha em cima da girafa Achou, João? Achou, Messias? Achou? A setinha? Muito bem Você conhece Todos os animais que estão na tela do computador? Temos um Tem coelho Tem um sapo, né? Uma gato Cartaruga. Um gato. Um gato? Não, é um gato não. Um gato. Isso daí não é um gato não. É uma onça. Ao lado da cartaruga. Ah, um gato. Não, não tô falando nessa página não. Ah, não olhem agora pra isso daqui não. Não, olhem pra página quatro. Página quatro. Tu vai olhar o detalhe aí agora ou não? Na página quatro. É, tem uma salamandra. Um urso. Um urso? É não, é um furão. Mas não, deixa, deixa. Tem mais o quê? Tem uma vaca, uma baleia e uma onça, né? Tem uma onça, né? Tem uma barba. Qual desses animais Letícia escolheria? Qual desses animais Letícia escolheria pra fazer um projeto? Letícia. Arthur. Arthur e Grito. Eliso. João. Qual desses animais você escolheria, João? Zirafa. Zirafa. Vai assim. É que tu falou zirafa. João fala o quê? Coelho. Alícia. Rian. Emila. Emila. Caio. Oi. Nessias. Não basta, não basta, não. Você reclama? Não sei. Por que não é? Pensa pra o que eu não vou falar com ele. Messias, vai, cara, pro banheiro Messias, escolheria Messias Hã? Curão E Victoria? Victoria escolheria qual? Cartaruga Cartaruga, muito bem Eu escolheria, deixa eu ver Acho que eu escolheria a onça Eu acho a onça um animal bem interessante Mas vamos lá Fáginas 5 Bota na página 5 Olha aí Além desses animais que a gente falou Temos o gatinho e o leão também Tudo o que pesquisamos na internet está hospedado em site Sabendo disso, onde está sendo feita a pesquisa por Elias? No Google Olha aí Vocês sabem onde é que a gente digita a palavra? Na barra Na barra Olha aí na barra qual é o endereço do site que Elias está fazendo Olha aí, ó Bem na barra E a data vai mostrar Olha aqui Todo mundo olha pra cá Pra saber onde que está Tá vendo aqui Essa barrinha aqui Tá vendo Elias? Tá vendo Messias? Aqui Qual é o que é que tem escrito aí? Muito bem Olha aí, ó www Tem H-T-T-P-S H-T-T-P-S Aí tem o www Animais incríveis Bom dia Fabiano Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com Venha mais pra frente Aí Tirei a bolsa das costas Tirei a bolsa na Na Cadeira Tá bem Fabiano? Tá melhor? Então Esse É o site Onde está Hospedado Onde está Guardada As informações Que Elias está Pesquisando Certo? Como tem Funcionado aqui? Circula aí É onde? Circula aí pra mim Esse site Circula pra mim aí O site Circula aí Rian Circula Messias O site Onde Onde o menino Fez a pesquisa Circula aqui Ó O site Circula Circula Circulou Circulou Quem está em casa Também Circula pra mim aí O site Onde foi feita A pesquisa Circula Circula Muito bem Vamos ver Prosseguindo Quais desses animais É que vocês estão aí A pergunta Quais desses animais Nós podemos Ter em casa Como um animal De estimação Esse sapo Não Esse sapo Não Porque esse sapo É venenoso Não Isso não é arado Isso não é arado Arado Não pode ter em casa Não Não pode ter em casa Não Não pode ter em casa O que é que podemos ter Dentro de casa Como animal de estimação O gato O gato E o papagaio O papagaio O papagaio O gato E o E o coelho Levanta a mãozinha Vou olhar também Quem está em casa Levanta a mãozinha Quem Costuma Utilizar o computador Quem aqui Utiliza computador Notebook Em casa Bom dia Bom dia Emanuel Bom dia Bom dia Então Já que conversamos Um pouco Sobre o que é Que nós vamos Come Fabiana Come seu livro Vem a pegar Aqui Aqui E a Tatá vai fazer Essa página aqui Agora Todo mundo Coloca na página 6 Página 6 Para que a gente Possa aí Começar A praticar O que Aprendemos um pouco Sobre o projeto Desta ano Tá Olha aí Escuta a leitura Coloca o dedo Quando eu vou começar a ler Na página 6 Elias passa a parte do tempo Livre Em seu computador Hora jogando Hora Estudando Por causa do trabalho Escolar Sobre os animais Ele pesquisou Muitas Informações E curiosidades A respeito deles Na sua opinião Quais informações Ele pode ter encontrado Sobre a girafa Se ele Quero A gente Pelo E o que Não Fique com essa página Aberta Só quero a página 6 Sem olhar Para a página 6 Só a página 6 Quais são as informações Que ele pode ter encontrado O peso dela O corpo dela A forma como é O corpo dela A alimentação Alimentação Mais o que Tempo de vida Espera aí Girafa Aí ó Ele encontrou Várias informações Né? No segundo quesito Vocês vão marcar Resposta Pessoal Resposta de vocês Que tipo de informação Você não sabe Não sabe Sobre a girafa Mais gostaria Mais gostaria De saber Assinar e confiar Então vamos aí Marcar Qual dessas Qual dessas informações Qual dessas informações Você não sabia Você sabia Alguma coisa Sobre a massa Muscular Da girafa Então marca um filho Se não sabia Marcar um filho Primeiro Qual é a página Página 6 Seτι a cursa Eu quero Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O Vamos fazer esse barazinho, né? Esse barazinho, irmão, que você não sabia que poderia tirar, vai ter que fazer. Ô, tia, faz um banho de barazinho. Tchau, tia, faz um banho de barazinho. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia, faz um banho de barazinho. 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 Tchau, tia. Tchau, tia, faz um banho de barazinho. Tchau, tia. Olha aí, ó. Terceiro quesito. Há alguma outra informação que você gostaria de saber e não está na lista acima? Tchau, tia. Tem alguma informação que você quer saber e não está no meio dessa lista aí? Tchau, tia. Qual? Não. Hã? Então, sobre isso é na parte de cumprimento. Tem a opção cumprimento, tá? Quem falou aí em casa? Não tem não, tia. Tem não, Héctor? Teve, Victoria, alguma informação que você gostaria de acrescentar? Não. Emanuel? Não. Vamos lá. Então, coloca no três aí a palavra não. Não. No três, coloca a palavra não. Bora lá? Responde aí. Não tem. Marca o fio aqui por mim. E aqui eu vou colocar ali. Marca o fio. Não tem não. Vamos lá. 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 Obrigado. Deixa eu passar o bicho aqui na sala de aula. Enquanto isso, vocês agarram um pouquinho, tá? Obrigado. Cuidado com a gente de resposta. Olha, não é isso aí do outro, que eu vou mandar fazer. Sim, vai fazer o que eu vou mandar, não, né, Charlie? Obrigado. 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 Vamos lá. O quinto quesito a gente já comentou, certo? O quinto quesito a gente já comentou. Elias elaborou. O quinto quesito a gente já comentou. Elias elaborou uma ficha técnica e um texto de curiosidade sobre a girafa, gente. Vamos ver o que ele e sua turma descobriram sobre esses animais? Coloquem na página 7. Hora da leitura. Vamos ver aí a ficha técnica da girafa na página 7. Tchau. 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 Aí, a análise aceitou? Nome científico, vamos acompanhar essa leitura com atenção para descobrirem... Acho que vou me marcar um pouquinho, porque eu quero olhar o rosto de gente que não está prestando atenção. Nós vamos prestar atenção aí. Na leitura da ficha técnica da girafa. Nome científico. Girafa, esse é o nome científico da girafa. Girafa, camelo fardales. Girafa, camelo fardales. Comprimento da girafa. Ela pode ter até seis metros de altura. Imagina... Imagina... Como ela fica alta. Como ela é um animal alto. Muito mais alta. Massa corporal. Massa corporal significa o peso dela. Ela pode chegar até 500 quilos. Meia tonelada. Ou seja, muito pesada ela, viu? Ela pode ficar muito pesada. Ela pode esmagar uma pessoa. E assim... Pode sim. Corpo. Corpo. Coberto por pelos de cor alourado ou rosado, com manchas de cor marrom. Exceto na barriga. Que normalmente é branca. Então, olha aí do ladinho a foto da girafa. Ela tem o pelo... Ela tem o pelo... Alourado, lourinho ou rosado. Com manchas de marrom. Essas manchas não são iguais em cor da girafa. Cada girafa tem um formato diferente de mancha no corpo. É como se fosse a identidade dela. Sabe o nosso rosto? O meu rosto é igual ao de Caio. O de Caio é igual ao de Letícia. O de Letícia é igual ao de Emily. Então, a girafa é a mesma coisa. Ela... Ela... Escute e não me desinvente só. As girafas têm manchas em formatos diferentes para que cada uma possa se identificar. Quando um biólogo está cuidando dela na natureza, no zoológico, o veterinário cuida de ir das girafas, ele sabe quem é quem através das manchas, no formato das manchas. Sabia disso? Ele olha para as girafas e sabe. Vou dar nomes para elas. Aquela é Jujuba. Aquele é Alberto. Então, ele sabe através das... Das manchas. Onde vivem as girafas? Vem aí na ficha. Lê para mim. Onde vivem as girafas? Nas savanas da África. Exato. Nas savanas das Áfricas... Na África é um local na África. É como se fosse uma floresta onde só tem animais. Depois vocês podem pesquisar na internet sobre as savanas da África. Lá você vai encontrar muitos leões, muitos elefantes, todo tipo de bicho. Lá é um verdadeiro zoológico ao céu aberto. Os animais não vivem dentro de jaulas. Eles vivem livres. É a casa deles. Como vive? A girafa. Em pequenos grupos. Olha aí. É como a nossa família. Na minha casa mora a minha mãe. Vou dar exemplo. Minha mãe. Meu sobrinho. Eu, meu tio. Um exemplo. Na casa de Emily mora. Emily, os avós, o pai, o tio. Na casa de Letícia. Ela, o pai e a mãe. Então, cada... Cada casa... Escuta. Cada casa tem uma quantidade pequena de pessoas. Não é? A mesma coisa acontece com as girafas. Elas vivem em grupos. Elas vivem em famílias com pequenas quantidades de girafas. A alimentação da girafa. A alimentação da girafa. 75 quilos de alimento por dia. Exato. Então, as girafas comem plantas e vegetais. E chega a comer 75 quilos. Se eu e vocês comem 2, 3, 4 quilos de alimento por dia, a girafa come muito mais. Por que ela come mais que a gente? Exatamente. Ela é grande. Qual é o tempo de vida da girafa? A girafa é a média de 20 anos. Pronto. Exato. Assumo. Guarda essa tesoura. Presta atenção na aula. Eu não estou usando tesoura, não. Oi. Ah. O tempo de vida dela pode chegar até 15 ou 20 anos. Não. 15 até 20 anos. Ela pode viver até 15 anos ou até 20 anos, a girafa. 20 anos. Agora vamos ver aí. Quanto tempo a girafa passa grávida? Qual é o período de gestação dela? De 450 dias. 450 dias. Ou seja, ela fica mais de um ano grávida. A criança. Não. Não. Ela é muito... Arthur. Arthur Gabriel. Eu vou recolher a sua tesoura. Está ouvindo, Gabriel? Você já guardou a sua tesoura? Porque tesoura não é lapiseira, não. Você pode cortar o seu dedo fazendo isso. Tesoura é para cortar, não é para fazer cortar, não. Oi? Oi? Um ano é três... Veja. Um ano tem 365 dias. A girafa fica grávida, em média, um ano e três meses. Ah, não. Não precisa para fazer a gente. Está lá. Está lá. Estou fazendo aniversário de oito anos e a girafa ainda está grávida. Imagina. Vê que tempo. Olha aí. Características dos filhotes. Quando os filhotes nascem, eles já nascem grandes. Se eu beber água aqui mesmo. Tia, eu tenho certeza que isso aqui é verdade, não, Tia? Tia, eu tenho certeza que... É. Isso aqui é verdade? Sim. O filhotes nascem com um metro e oitenta centímetros. O filhotes nascem com um metro e oitenta centímetros. Oitenta centímetros. Vamos ver que ele já nascem nessa altura aqui, ó. Olha o seu mamãe da girafa. Já nasceu aqui, tá lá. Quando sai da barriga da mãe, já é grande. A gente é pequeno, junto deles. Habilidades. Pode correr. Pode correr. Calma. Escuta. Escuta para todo mundo ouvir. Pode correr a uma velocidade de até 60 quilômetros por hora. Usa as suas pernas compridas para dar um coice forte. Então, nunca fique atrás de um azirafa. Porque você pode voar se ele der um coice em você. Hábitos diários. Ele passa grande parte do dia comendo. Ou seja, mais de 16 horas, eles passam comendo. Dorme em pequenos contínuos. Dorme pouco. Em média, duas ou três horas por dia. Por ser grande, dificilmente se deita. Raramente a girafa deita. Pois, se se deitar, demora muito para levantar. E isso lá na África, onde elas vivem, é perigoso para elas. Porque o tempo... O tempo que... Exatamente. Carro de predadores. O tempo que a girafa vai se levantar, algum animal... O leão já está atacando. ... e atacar ela. Oi? O leão já está atacando, tia. O tempo que ela se levanta. O tempo que a girafa... Se a girafa se deitar para dormir, O tempo que ela se levantar, é o tempo que o leão já está atacando ela. Página 8. Oi, então, quando a gente está indo, não quer levar para a frente. Nossa, leão, qualquer uma. Vamos lá. Vocês viram aí, no texto 1 da página 7, uma ficha técnica. Ou seja, tem informações sobre o nome científico da girafa... A girafa até sempre. O tempo, o cumprimento, a massa corporal, o corpo, onde vive, como vive, alimentação, tempo de vida, gestação, características, habilidades e hábitos de ato. Já no texto 2, que vocês estão visualizando, ele é um texto diferente. Olha aí. Olha esse texto 2 e olha o texto 1, como ele é diferente. O formato, está vendo? O formato é fácil. Exatamente. Está falando também da girafa. Mas o texto 2 é um texto de curiosidade. O mundo curioso das girafas. A girafa tem o pescoço maior que o de qualquer outro animal. As manchas... Ele é o pescoço maior do mundo. Aham. As manchas no corpo delas são como impressões digitais. Essas que a gente tem na pontinha do dedo. Ou seja, como eu falei, cada girafa tem as suas manchinhas. Diferentes. As girafas andam em grupos de 5 a 10 integrantes. Com um líder. O macho mais velho e maior. Ou seja, a girafa anda em grupo, tem o líder, que é como se fosse o pai. E ele tem que ser o mais velho de todas as girafas. E as fêmeas com seus filhotes. É o quê? A primeira e a primeira? Não. É o grupo das girafas. Esse animal dá a luz em pé. Quando ele vai ter filhote, ele não se desce para ter filhote. Ele dá a luz em pé. O filhote dele sai e ele continua lá em pé. E só nasce um filhote por vez. A girafa está grávida. Só tem um filhote na barriga dela. Não pode ter dois, não. Por quê? Porque não cabe. E não explode. E não explode. E não explode. Quando nascer, normalmente, o filhote cai no chão. Quando o filhote nasce, ele cai no chão. Mas, horas depois, já fica em pé e sai correndo. Esse é o mundo animal, minha irmã. Escuta agora. Quando estão com medo... Quando estão com medo... Quando estão com medo... Os filhotes se escondem... Entre as pernas da mãe. Entre as pernas da mãe. As girafas alimentam-se de plantas altas. Já que elas são altas, elas comem plantas altas. Lá do alto da árvore. Como os filhotes, que são muito pequenos para alcançá-los, ficam completamente dependentes do leite materno até o ano de idade. Então, os filhotes das girafas mamam o peito da mãe até o ano de idade. Vamos responder aí essa página para poder ir para a aula da educação física. Você conheceu dois tipos de textos sobre girafas. Qual deles traz curiosidades sobre o animal? O texto 1 ou o texto 2? Curiosidades. O texto 2. Coloca aí na letra A. O texto 2. O texto 2. Como o Netflix da 들어가ção física? O texto 2. O texto 2. O texto 2. O texto 2. Obrigada. Letra B, qual do texto, quais os textos traz informações técnicas sobre o animal, texto 1, texto 2? Eu vou colocar... Bora, Emily. Bora, Emily. Vou colocar aqui no chat. Letra A, texto 2, letra B. Bora, Emily. Bora, Emily. Texto 1. Confiram aí em casa. Segundo quesito, a ficha técnica, lá da página 7, serve para quê? Ela serve para divertir o leitor? Para. Serve para transmitir informações sobre os animais, plantas e objetos? Sim, ela serve para transmitir informações sobre animais, plantas e objetos. A gente pode encontrar uma ficha técnica de uma planta, falando sobre a planta, o tempo de vida, o nome científico, onde encontrar. De objetos também. A ficha técnica serve para contar a história de um animal ou de uma pessoa? Sim. Não. Então, a resposta é o segundo quadradinho aí, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Página. Eu vou fazer logo o terceiro e o quarto quesito. Terceiro e quarto quesito. Quarta, quarta. Martou o segundo quesito. O segundo quesito. Vamos para o terceiro. Vira a página aí. Vira o livro. Vira o livro para a página 9. Vira o livro para a página 9. Virou. Já, olha o que Otávio está dizendo. O texto 1, vamos ler para o tia. O texto 1 é uma ficha técnica. Vamos repetir. O texto 1 é uma ficha técnica que apresenta informações sobre animais, plantas ou objetos. Já o texto 2 é um texto de curiosidade. O texto 2 é um texto de curiosidade, onde traz informações extras, curiosas, sobre animais, plantas, pessoas, etc. Terceiro quesito. Já o texto de curiosidade. Ele serve para quê? Primeiro quadradinho. É emocional, leitor? Contar a história de um animal ou de uma pessoa? Apresentar informações inesperadas ou surpreendentes sobre determinado assunto? Sim. Então, marca aí o terceiro quadradinho. Marca aí o terceiro quadradinho. Vamos para o quarto quesito agora. Quarto quesito para dar pausa para a educação física. Tanto o texto de curiosidade quanto a ficha técnica são dirigidos. Isso. Tanto o texto, o texto 1 quanto o texto 2. Texto técnico, ficha técnica ou texto de curiosidade. Eles são dirigidos. Eles são feitos para quem? Para apenas o público infantil, aos adultos ou a qualquer pessoa que queira saber mais sobre o assunto. Exato. Então, marca aí o terceiro quadradinho. Deixe o livro aberto, que eu vou passar o visto, está certo? Quem está online, eu vou estar encerrando a primeira parte da aula. E daqui a pouquinho a Tia Mira vai entrar para dar aula de educação física, está certo? E depois você volta? Depois do lanche eu volto. E aí E aí E aí E aí